Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vini Dantas. Eu pensei que ele nunca ia começar, porque ele tá aqui a meia hora segurando a câmera, na mesma posição. Eu tô nervoso, mano! Hoje a gente tá aqui com o Edu, com o típico Chris Brown. A gente pegou aqui a Mazaracha e Edu, a gente tá indo lá pro meu colágio, lá em Tampa, na Universidade da Sul da Flórida. E eu vou mostrar pra eles meu AP e meu colégio pra gente tirar umas fotos, né? Colégio não, prisão, né? Porque o cara fica lá horas. Quanto tempo você fica na escola? 8 horas. Por dia. Por dia. Tristeza. Tristeza é o nome disso. Então, vamos pra lá. Tiff! Opa! Chega mais, mano. Fala aí. Você já foi numa faculdade aqui? Não, velho. Como você acha que é? Olha... Pior que eu nunca fui nem numa do Brasil. No Brasil, tipo, as públicas, eu acho que eu pareço tudo aqui. Mas... Aqui é diferente. Por quê? Aqui tem campus, que é gigante. Faculdade do Brasil, na verdade, Universidade do Brasil, é só a sala, é como se fosse escola. Mas aqui tem campus. Ah, é tipo aquelas de filme mesmo? É igual a gente filme? Exatamente assim. Ah, que doido. Tem quartinho, Tiff? Tem quartinho. Tem quartinho. Tem quartinho? Tem quartinho? A gente vai lá visitar um hoje. Tem aqueles campos lá, tipo, de futebol americano? Sim. Tem piscina também? Piscina? Tem. Piscina também tem. Isso é coisa que eu nunca... Academia? Academia grátis tem? Caraca. A gente vai ver os caras jogando futebol americano? Que elas são vazias. Ah... Você vai entrar no mapa do Vasco? Não. Não sei. Até porque tu é um de pênis, ó. Ah, senão ele estaria lá estudando. Ah, entendi. Como é que sei? Vai sentir. E você, Cristiano? Nunca foi lá? Não, a faculdade pra mim era só a vida até o momento. Eu sabia que tinha um lugar assim que era faculdade, faculdade mesmo. Faculdade da vida? É, faculdade da vida é só o que eu conheço. O que você aprende na faculdade da vida? Ah, tomar tombo, né? E levantar. Levantar depois do tombo. Você tá feliz de visitar uma hoje? Sim. Se não for pra tomar tombo... Mas a gente tá indo lá pra estudar. Aí... Mas aí é estudar o quê também? Ah, o que você quiser. Bom, lá tem loiras. Ah... Ele vai estudar química, né? Aí me complicou agora. Então, galera. Acabamos de chegar aqui no meu apartamento e agora eu vou mostrar pra eles que eles nunca viram um apartamento aqui na faculdade. Como é, meu Deus. Caiu um mosquito em mim. Então, eu vou mostrar aqui pra eles como o apartamento é. E mostrar as coisas, tipo piscininha, quadra de tênis. Então, vamos ver a relação deles. Então, galera. Chegamos agora no meu apartamento ali. Tiff. Oi. Fala, Loki. Deixa eu perguntar um negócio. É duas. O que você achou da piscininha ali? Pode entrar? Então, vai lá agora. Tem roupa aí? Tem roupa. Se você quiser entrar, a gente pode entrar, mas... Tô brincando. Uma companhia pra você lá, hein, Tiff? Vamos entrar também? Tem uma companhia pro Tiff lá. E, ó, não só tem piscininha, mas se vocês conseguem ver ali atrás da floresta, tem uma quadra de tênis ali. Nossa, mas tênis nesse sol é pra louco. Ficamos na piscina. Ficamos na piscina, obviamente. Muito melhor. Por isso que eu vou lá acompanhar enquanto eu vejo a gente pulando. Você vai pular junto com a gente? Eu tô de calça. Eu vou te ensinar a nadar. Eu tô de calça. Olha aqui, ó. Não tem como pular lá de calça e tênis. Eu também tô de calça. Aí, mas é mais fácil você achar uma roupa que serve na casa dele do que eu achar uma roupa que serve pra mim. A gente vai no All Might e pega uma roupa pra você. Você paga então. Eu nem preciso de 100 aqui. Eu até esqueci essa aí, então. Só usar chave mesmo. É um hotel, velho. Parece um hotel, não? Parece um hotel? Cara, tem até um fax ali, mano. Caraca. Tem até pra passar um fax. Aqui é uma TV igual a surdo. Acho que é maior ainda. É 72 polegadas. Mas que ano que é ela? Sei lá. Comprei faz tempo. É a mais velha. Faculdade, mano. Faculdade, o que vem? Vamos fazer uma faculdade. Fazer umas festinhas. A gente vira roommates. Doido. Eu sou fozinho aí. E ó, meu quarto... Ah? Só pra mim. Pra eu. Esse aqui eu fiz? Esse aí sou eu. Fala, eu era uma criança bonita? É, porque ele era brasileiro. É que você não tinha barba. E aqui é o quarto. Que tem até o controle aqui. O bom... Agora que eu percebi. O bom do seu quarto é que ele é longe das paredes. Sim. Não faz barulho. Você pode gritar aqui. Aqui, Tiff. O quarto dele é tipo pra parede, pra fora. Aí se ele fosse, por exemplo, fazer game igual a gente, ó. Ele ia poder gritar de boa. Porque ninguém ia escutar. Não tem vizinho do lado. Nossa, é verdade, né? Caraca, que doido. Ó o espelho ali pra tirar uma sótinha. Agora a roupa. Eu não sei, mas é um espelho enorme também. Caraca. E aí, Chris Brown. Gostou do quarto? Gostei, mano. Ele usa pra estudar. Isso aqui, que desperdício. Uma mesa pra computador, ele usa pra estudar. Cadê o computador, gamer? Dá essa mesa pra cá. E esse bebedouro aqui? Isso aí é... Você coloca água aí e sai fumaça. Vapor. Vapor. E é bom pro nariz. Ah, tem rinite? Não. Então você não é brasileiro. Não. Não é brasileiro. Todo brasileiro que eu conheço tem rinite. Eu não tenho rinite. Tem. Não é brasileiro. A gente descobriu ainda. Uma hora ela ataca. Só. E tem uma varandinha também, ó. O que você achou aí? Um spinner. Ó. Faz um truque aí. Vai, vai. Vai. Gostei. Gostei, gostei. Segura com os dois dedos assim, ó. Morri. Pô, a Tiff não dá pra ganhar nada pra Tiff não. Não. Que isso aí que você achou? Tic tac. Quer comer um? Já que você tá oferecendo, eu não ia ficar, sabe? Pô, o problema é que a gente continuar procurando aí, achar uma roupa índica de uma mina aí. Iiiiiiii. Ai, vai dar melhor pra cá. Não vai parar de mexer, hein? Caramba, eu já abriu a garganta do carro? É? Não fui eu. Não fui eu. Eu só abriu a garganta, não sei tudo. Não porque eu abriu a garganta. Não há paralikas. É bom. Não vai parar de mexer em. Eu só vou fazer um pouco mais de aspirante. Eu não acho que eu vou deixar você dar em. É mais fácil de usar para a gente. Mostra estamos da máis pra gente. Eu não sei. Eu não sei a quem, eu não sei. Eu não sei a gente, eu preciso de ajuda. Eu não quero ficar em pedaço. Eu nem me esquecer de isso. A gente já saiu lá do meu apartamento e eu levei eles aqui pra conhecer minha faculdade e, mano, o que você achou até agora? Mano, é gigante esse lugar, gigante. E você, Cris Brown? Me diz. Ah, mano, muita coisa. Deve ser muito louco você frequentar aqui todo dia, porque como é um lugar muito grande, todo dia você vai conhecer algum canto novo, mano. Tipo assim, esse lugar aqui, quantas pessoas que vão começar esse ano, tipo, quanto tempo será que elas vão demorar pra achar esse lugar aqui, sabe? Tipo, você pode passear todo dia na sua escola. A minha escola eu comecei a estudar na primeira semana, eu já conhecia tudo. Cris Brown era popular, você sabia, né? Eu era popular? Você era popular? Cris Brown era popularzinha, aquele carinha assim que faz piadinha ali na sala de aula. Todo mundo gostava dele, ó, na cara. Não, fazia piadinha, piada de respeito. Sempre com bastante consideração. Eu era o cara que a turma me odiava. Por quê? Não sei também, mas eu a turma me odiava. Quem que você é? Quem que você é na escola, Vini? Eu? Eu sou... Mulherengo, o cara que sumia. Não, eu sou o cara que coloca o headphone no ouvido. Ele é o antissocial. É o antissocial, fica lá, tipo, de boa assim, esquece o mundo, professora falando lá, eu sei lá, tipo... É o antissocial, é o antissocial. E isso aí, Edu? Você era quem? Eu? É, eu era que fazia bagunça. Eu dormia na sala. Dormia mesmo. Você vê que não. Tá bom, meu Deus. Rock. 27 hearts beef. Gang, boom. Bom no coração assim, eu tô meio desmacionado. Então, você sabe que toda escola tem um mascote, né? E você é o mascote da escola? O dinossauro? Não, infelizmente não. Mas esse mascote da escola é um touro. Aê, Tifão! Boa, que touro! Na verdade, é um búfalo, não é? Ou é um touro mesmo? Não, é um touro. Búfalo de Nova York. Sim. E a gente tem até animais de estimação aqui. Tem um touro aqui? Ah, é um touro aqui. É o touro... Hum... Não, mas tem patinho ali, ó. Eu quero ver se você consegue catar um. Ele me bica? Bica. Mas é só você catar ele rápido que ele não te vinha. Eu rego, você regou ou a gente tem? Hã? Eu rego, a gente tem. Vai lá você, então. Eu reguei. Ele tá fugindo de mim, ó. Ele tá fugindo. Bota aqui. Ó, ele vai... Ó, tá abrindo a boca, hein? Não quero não. Pega o celular, vai. Ô, louco, louco, louco. Eita! Você vem em cima. Você vem em cima. Caraca. Meu Deus. Ô, você vem em cima. Que isso, mano? Eita, pega aí. E vai acontecer coisinha que não pode ser mostrada. Ô, meu Deus do céu. Ô, tá acontecendo uma... Ô, turuba aqui. Que isso? É as faixas, gente. Tá distraído. É ele que vai pegar agora. Não, não, é você. Vai acontecer. Não, tá tranquilo. Pode ir lá. Nossa, vou tomar uma pica agora. Quem sou eu pra... Pô, mas você vai atrapalhar o... Esse romance. Você vai atrapalhar o casal. Ô, e tá acontecendo mesmo, mano. Ô, tá... Na verdade, tá fazendo uma massagem nas costas do outro. Meu Deus do céu. Que isso, gente? Nossa, ele tá mordendo a cabeça. É agressivo. Na moral, acho que morreu o de baixo. Não, é sério, mano. Olha. Vem aqui, moça. Mostra a cara. Tá falando? Tá, pega. Meu Deus do céu. Outra cara. Oi. O que que é ali? Eu não quero falar, mas... O que que é aquilo ali? É uma cordinha saindo. É, então. Não é uma cordinha. Eita, Joe. Tá, piga. Ô, 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 ô. Que isso, gente? Uma cordinha saindo ali, hein? Então, essa cordinha não é muito bem uma cordinha, cordinha, sabe? O que que é? Então, agora que eles terminaram, só pode cazar ele. Pode ir, pode ir, vai. Eu? Eu segurei a câmera pra você. Pode ir. Pega esse aí, esse preto aqui, que tava com a cordinha, vai. Vou pegar debaixo dele, aí vai sair tudo. Alguns meios. Eita. Mano, esse aí tá com uma cara de medo. Peguei. Falei que ia conseguir pegar? Caraca, mano. Você que fez isso aí? Eu que fiz, mano. Olha, os caras das artes aqui são... Os caras são... Os caras tão cercando a gente aqui, hein? O caras tá chegando aqui, gente. É pior. Meu Deus do céu. Quem sabe? Então, rapaziada, acabamos de voltar de Tampa. Lá foi muito legal. Eu mostrei pra todo mundo o Chris Brown, o Tiff e o Edu. A minha faculdade lá, meu apartamento. Como são as classes lá. O ginásio. Alguns lugares lá de comer. E o lugar de ciências, mano. Como vocês podem ver aqui atrás, já voltamos pra mansão. Vamos perguntar pra eles de 1 a 10 o que eles acharam da faculdade. E se eles, um dia, vão querer estudar numa faculdade assim. Vamos lá perguntar pra eles. Olha quem está aqui. Você não foi lá com a gente? Tava fazendo o quê? Eu tava jogando futebol. Aonde? E não me convidou pro fute? Não, você foi lá pra Tampa, ué. Você viu? Os caras vão e jogam futebol. Não convida. Tiff. Oi, oi? De 1 a 10. 10. Você nem sabia o que eu ia falar? Ué, eu só chutei. Então, de 1 a 10. 10. Quanto você gostou da faculdade? Da faculdade? Ah, velho. Posso dar um 10, hein? Um 10, você vai querer estudar lá um dia? Ah, nossa, meu sonho. Fazer, sei lá. Pior que eu não sei qual faculdade eu faria, mas... Psicologia, né? Não, psicologia é minha vida. Eu não quero essas coisas, não. Por quê? É tão legal a psicologia. Tá tentando em sua mente. Não é não, não é não. E você, de 1 a 10? Eu achei da hora. Eu achei top. Era um sonho, tá ligado? Não é mais. Não é mais? Porque hoje eu tenho preguiça. Mas antigamente, assim, se um cara chegasse em mim e falasse assim, ó, bolsa para a faculdade dos Estados Unidos, eu falava agora. Não sei nem falar inglês. Mas eu acho que uma faculdade que eu queria fazer era programação. Programação de computador? Sim. Não tem faculdade. Isso daí seria... Seria o quê? Seria outro nome. Teria curso. Seria só curso daí? Teria um curso de programação, mas agora faculdade eu acho que é outra coisa. Tem uma faculdade isso, não tem? Eu acho que é computer science. É. Tem essa computação. Ciência da computação, verdade. Ô, Chris Brown. Certeza? Oi, já tem que passar o meu aqui. Como é que você tá, meu amigo? Oi? Gostou das fotos? Que foto? Eu não vi nenhuma ainda. Por que não? Pede pra eu te mostrar. Vou pedir, mano. Eu tenho uma pergunta pra te falar. De 1 a 10. Quanto você gostou da minha faculdade? 10, mano. 10? Todo mundo gostou da escola, mano? Eu fiquei com vontade de fazer faculdade, mano. Você quer estudar lá comigo, então? Mano, deve ser uma vibe muito da hora. Você mora lá comigo? Não é, vamos dividir quarto. Para a colega de quarto. Não tem que ser faculdade aqui perto, cara. Vai, é longe. Bom, mas você vai ficar 45 minutos da nova mansão? Vai lá mais perto. Não, não é uns 30, uns 30. Vai ser uma hora e a mais se eu for estudar. Mas a gente vai junto, te dá uma carona. Aí, ó. Top, top. Aí, eu gostei. Mano, o que eu mais gostei lá é que tipo é aberto. Você pode, tipo, usufruir das coisas da universidade. Sem ter que, tipo, ser só no horário que eles querem. Você tem, tipo, liberdade lá dentro. Eu achei mó da hora que a gente andou tudo lá e ninguém implicou com a gente. Isso é bom, cara. Então, rapaziada, todo mundo tá jogando esse jogo agora no Stories que você precisa ficar piscando, tá ligado? É tipo o Flappy Bird, mas você não faz com o dedo, você faz piscando. E o Christopher aqui tá tentando ganhar da TV já faz uns dois dias. Não, o pior de tudo é que assim, você vicia no jogo. Aí, o que acontece? Eu fiz hoje à tarde, tipo, 69. Aí, eu fui fazer e falei assim, ah, 69? Não, pera. Aí, eu lembrei depois que o Tiff tinha feito 62 e que eu tinha passado ele. Aí, eu já apertei pra começar de novo. Aí, depois eu falei, não, pera, ele fez 62. Caraca, eu tinha perdido essa. Agora? E agora? Deixa eu ver aí, que deu? 71. Agora eu só tô aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, só pra ele passar agora, menino. Quero ver ele passar. Então, galera, finalizando o vídeo aqui rapidinho. Então, eu vi muitas de suas perguntas no meu Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, muitas pessoas perguntando, várias perguntas. E como vocês podem ver, eu estou aqui atrás da mans... Não atrás, na frente. Da mansão Breakman aqui. E eu tô aqui com umas perguntas que vocês mandaram. E vamos responder algumas que vocês estão querendo saber. Então, galera, vamos que vamos. Primeira pergunta aqui, eu vou ler aqui, direto do Instagram aqui. Vamos ver. Galera, então... No futuro, a gente nunca sabe, né? Pode passar alguns anos, alguns meses, você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Tem uma possibilidade de, no futuro, eu morar com eles, mas, por enquanto, eu moro lá em Tampa, porque eu faço faculdade. Então, durante as férias de verão, eu tô aqui na casa dos meus pais. Enquanto tá tendo aula, eu estou lá na faculdade, lá em Tampa. Segunda pergunta, você ainda vai continuar fazendo faculdade de medicina? Sim, eu vou continuar fazendo faculdade de medicina até o final, galera. Eu vou tentar finalizar, virar um doutor, virar um cara formado. E no futuro, a gente não sabe, né? Vai que eu viro um pediatra, um sei lá o que, sabe? Próxima pergunta, quantos anos você tem? Um, zoeira. Tenho 20 anos, galera, 20 anos. Tem uma pergunta falando, eu te amo. Eu te amo mais, galera. Quer dizer, não, galera, a pessoa que mandou, eu te amo mais. Próxima pergunta, você tem algum irmão? Sim, eu tenho um irmão, ele tem 23 anos. Ele está estudando pra ser advogado, galera. Advogado, mano. A gente vai ter um médico e um advogado na família. Não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Como é que você conheceu a galera da Breakman? Então, eu conheci várias pessoas de diferentes horários e diferentes tempos, tá ligado? Eu conheci o Portuga, porque eu jogava futebol com ele. Eu conheci meu primo. Eu conheci o Afren pelo Mário. O Mário e eu jogava bola também. Conheci também o Gabi pelo Mário. O Edu eu conheci pelo Portuga e pelo Afren. Que, já que eu era amigo dos dois, eu conheci o Edu logo depois, sabe? Porque todo mundo morando aí. Aí, o resto eu conheci pelo Edu. O Chris, o Chris Brown, o Tiff, o Rael. E o resto da galera, vocês já sabem quem é, mano. Próxima pergunta. Você vai se mudar na casa nova da Breakman? Então, quando ele se mudar, eu te falei já. Eu moro em Tampa por enquanto. Então, é meio complicado. Mas, no futuro, possivelmente, eu não sei. Ninguém pode falar o que futuro traz, né? Como os caras da Breakman são? Mano, os caras são todos humildes, mano. Todo mundo é humilde. Todo mundo foi gente boa comigo. Todo mundo me... Falou comigo com mãos abertas, mentes abertas. Eles são super 10. E é isso, mano. Então, pra quem chegou até o final desse vídeo, eu quero agradecer mais uma vez. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo no vídeo. Se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui 10 pra mim, beleza? E, mano, estamos aqui na Breakman. Eu sou o Vini Dantas. Obrigado muito por assistir esse vídeo. E é nóis. Falou e tchau. E é nóis. E é nóis.